Oi gente, eu sou Rodrigo Cardoso, apresentador da Fazenda, e tá começando o episódio da Nossa Fazenda. No nosso episódio anterior, nós vimos a reação dos eliminados com a eliminação da Camila, e hoje nós temos mais uma eliminação. Hoje alguém vai sair da Fazenda. Bom, pra quem não sabe, Luiz, Gustavo, Lucas e Deolane já formaram uma aliança, e Camila tá praticamente jogando sozinha, ou dormindo sozinha. Deixa baixo. Bom, gente, tudo indica que quem vai sair hoje é ela, mas quem sabe não vai acontecer alguma reviravolta do jogo, não é verdade? Oi, Rodrigo! Oi, pessoal de casa! Bom, meu voto hoje vai no Lucas, por estratégia de jogo, mas eu sinto que o meu jogo tá na reta, e quem sai hoje sou eu mesma, mas é isso, né? Oi, gente, tudo bem? Oi, Rodrigo, Deolane aqui. Bom, tô votando nessa pessoa, porque hoje, pra mim, mano, ela tá saindo uma planta no jogo, e aqui também, não me ajuda a lavar a louça, só come, dorme, e tá querendo que a gente faça as coisas pra ele. Tipo, mano, como assim? Eu não vou fazer nada pra ninguém, então, meu voto hoje é na songa manga, come, dorme, e da Mirella. Tipo assim, Mirella é um amor de pessoa, um doce, mas se a gente for deixando ela aqui, ela pode até arruinar o nosso jogo. Entendeu? Então, por estratégia mesmo, o voto vai nele, tá, gente? Nada pessoal, tipo assim, nada pessoal, mas, né, porque eu sou muito baixinha e tudo. Oi, Rodrigo, oi, pessoal de casa. Bom, meu voto hoje vai nessa pessoa, com muita dor no coração, porque ela é uma pessoa muito boa, mas meu voto hoje tem que ser na Mirella. E aí, pessoal, bom, meu voto hoje é na Mirella, porque é muito triste, sabe, o que aconteceu com ela? É, por estratégia de jogo também, mas por ela ser uma planta aqui no jogo, mas eu acho muito que ela merecia ficar no jogo, mas por nossa estratégia, nossa sobrevivência no jogo, e nossa aliança, eu, Luiz Gustavo e Deolani, votamos na Mirella. E é isso, Rodrigo. Bom, mas é isso, né, gente? Já tô aqui com todos os votos dos participantes que eles votaram, escrito no papel, e eu já tô aqui com os quatro votinhos na mão. Mas antes, vou fazer um discurso. A fazenda, mas por que entrar na fazenda? Dinheiro, fama, descanso, é o que muitos diziam. Mirella entrou aqui pra se jogar. E se jogou na cama. Mas a nossa eliminada de hoje é você, Mirella. Eu vi que você tava sentindo. E com três votos, quem sai hoje é você, e o Lucas tirou um voto. E é isso, gente. Rodrigo, quando você anunciou a minha eliminação, eu já sentia que era eu. Até porque eram três contra uma. Mas foi isso, eu amei viver a fazenda e foi uma experiência muito incrível. E eu sou muito grata por isso. Bom, Mirella, pode se despedir da casa porque você tem que sair. Porque você ainda vai dar muitas entrevistas aqui fora. Mas é isso, né, gente. Mirella foi nossa eliminada. E se vocês quiserem acompanhar tudo do bate-papo com a eliminada, vocês vão assistir depois aqui no YouTube. Um beijão, gente. Tchau.